Bom dia! Manhã de 24 de janeiro para mais uma dificuldade bíblica. E a dificuldade bíblica de hoje se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso de número 25. Essa é a nossa dificuldade de número 389, Isaías 40, verso 25 diz, A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o santo. Olha só que interessante, a quem, pois, farei-me semelhante, para que seja semelhante. Mas a Bíblia diz, em Gênesis 1, verso 27, que o homem, ou Deus, criou o homem a sua imagem e a sua semelhança. Afinal de contas, existe alguma semelhança do homem com Deus, ou não, ou o Senhor não há nenhum semelhante a ele. Vamos, então, à solução dessa dificuldade. Isaías, aqui, não está negando a similaridade de Deus entre as suas criaturas. De fato, a Bíblia afirma que ninguém é semelhante ao Senhor. Não é? Diz, nunca ouvisteis, que não há, não é, ninguém semelhante a ele. Vamos ler, por exemplo, o Salmo de número 94, versículo de número 9, para ver também algo interessante no Salmo 94, verso de número 9. Lemos assim, aquele que fez o ouvido não virá, e o que formou o olho não virá. Está vendo? Então, o próprio Deus criou o olho, o ouvido, e ele vê e ouve. Na verdade, Deus também tem alguma relação com a sua criação, porque os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Romanos também diz que tudo que pode saber-se de Deus está revelado na natureza. Então, o que Isaías está afirmando aqui, quando ele diz que ninguém é semelhante, não é, Salmo 40, verso 25, a quem, pois, não farei semelhante, a quem nem seja semelhante, diz o santo, aqui está mencionando a transcendência de Deus, que é mais do que a sua própria criação. E não está totalmente dizendo que Deus não é semelhante a nada, porque, na verdade, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, o que se refere aqui fala da transcendência divina. Nós temos um Deus que é transcendente, mas um Deus também que é presente. E, às vezes, a Bíblia assume algumas formas humanas para Deus, como o braço do Senhor não está encolhido. Isso nós chamamos de um antropomorfismo, ou seja, da formas humanas ao Deus transcendente. Bom, esperemos ter respondido a essa dificuldade de hoje. E que, se você ainda não acionou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Não só subscreva o nosso canal, ao entrar no canal, clique no playlist. E ali você vai encontrar mais de 220 pastas com 5.900 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva-se.